ALELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA Terminou as revelações do BG, velho? É verdade, eu tenho que ver isso aí, velho Deixa eu ver se eu encontro sobre isso aí Tem que fazer um vídeo isso aí, eu acho que hoje vai revelar todas as coisas, né? Não sei I don't know Onde eu vejo isso aqui? Ah, meu Deus, isso aqui foi modificado, né? Quatro de dano, velho Oi Oi Isso parece ruim pra caralho Nerfaram Tu vai ganhar a coisa toda, tô sentindo Ah, play normalmente desse herói é se eu upar no primeiro turno, que loucura Olha as estatinhas desse herói Upa no primeiro, upa no segundo Olha, olha, olha como é que tá o herói Distribuição da colocação, tá boa Tá boa Tá boa pra caralho Não queima, bofa Da próxima vez tu dá a volta neles Eu trouxe o teu pedido Beleza, Didoni Vou colocar aqui sua imagem, peraí Deixa todo mundo feliz É só... A questão, Victor, é que todo mundo é a opinião de alguns, né? Esse é o problema a ser avaliado E eu tô feliz com o Teotar Eu não quero que mexam nele Então eu não tô em todo mundo Tô bem, tô bem Relaxa, confia Vamos, pô Bora Impede a Blizzard de criar o torneio interno do jogo Será que todos esses anos não passou a cabeça em um... Não, eles tentaram fazer Eles tentaram desenvolver, inclusive Belezura não teve pra ninguém, não é mesmo? Ah, eu ganho o ouro, simplesmente, né? Tá Tentaram? Tentaram Eles tentaram sim fazer... O... Fazer o quê mesmo? O modo torneio Só que eles desistiram Porque... Eu não lembro as palavras exatas dele Mas... A questão é que... Fazer o modo torneio era algo muito amplo A culpa que eles deram foi que... Cada pessoa tem uma visão diferente sobre o que é o modo torneio E... Os recursos necessários pra fazer o que eles gostariam de fazer seriam muitos e... Acharam que era desnecessário Porque tem outras ferramentas já, hoje em dia, por aí, que fazem o trabalho muito bem Eles tentaram? Eles tentaram o copo? Eles disseram que tentaram, então... Logo... um chaveamento básico já deixa gerar sorrindo então por isso tem coisa na hora de desenvolver que é muito mais complexo que aparenta e a comunidade às vezes não sabe o que tá falando tipo uma só afirmação o modo torneio não é chaveamento o que velho que que acontecer que chaveamento você quer que chaveamento você entra lá e aparece o chaveamento você tá lá no chaveamento aleatório não funciona assim então a questão é sobre o que que você quer fazer de fato com o modo torneio o modo torneio que você só pode convidar os seus amigos é uma coisa e fazer um chaveamento básico aí você queria pode ser pode ser algo assim mas seria muito básico e não teria muita utilidade para um bagulho desse então tipo você quer um chaveamento aonde você consiga criar uma sala e abrir para todas as pessoas isso é uma coisa você criar um chaveamento que você possa abrir para todas as pessoas que abrirem o jogo e ver esse chaveamento é outra coisa você quer um chaveamento que você fale de premiação dentro do jogo é uma coisa premiação fora do jogo é outra coisa é e aí você tem que ter meios de garantir que as pessoas paguem aquilo que eles estão falando então tipo tem muitas coisas complexas por trás disso aí e até as coisas mais simples que seria interessante para o jogo eu não acho que um chaveamento básico vai preciso pensar eu não acho que um chaveamento básico onde você só pode convidar seus amiguinhos só convidar as pessoas a fazer o chaveamento dentro do jogo ia ser muito interessante por história eu concordo com isso tipo é uma coisa mas o investimento muito posta para ser usado ia ser muito pouco usado eu queria falar nada mas é bom ficar de botuca no teu rank mas teoricamente uma torneio já existe no hs na china teoricamente eu saiba sim eu não sei como é que é mas eu saiba existe sim não sei o que faz o que ele apronta o que ele não faz não sei porque ele não pode pegar e colocar essa porra no 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 em outros países eu acho que tem questões de copyright envolvida não faça a mínima ideia não entendo e não sei não sei se vale a pena usar um poder heróico aqui por esse rol medíocre eu queria posso roletar meio ruim né eu não faço nada negócio que eles podia ter entregar no modo simples é isso que eu acabei de explicar velho eu entendo o lado deles é uma desculpa sim pode ser velho mas eu também não vejo porque eles não não fariam eu acho que eles pararam sim analisaram e falou mano não vale investimento e foi isso eu achei uma merda eu discordo né eu discordo galera discordo estou falando o que aconteceu então eu só tô comentando que fazer um modo torneio é sim uma coisa complexa velho é complexo pra caralho tanto é que a community gaming tá criando um site pra isso e tá ralando pra caralho pra fazer um bagulho decente velho e eles tipo eles criaram é tão complexo que eles criaram um site que abrange vários tipos de jogos diferentes mas o site não funciona absolutamente nada pra campo de batalha então é isso né tipo não é tão simples fica parecendo minha opinião não eu tô dando minha opinião aqui falando que tipo e sim passando pano pra blizzard que tem coisas que as pessoas acham que é muito mano esses rostos tão horríveis eu acho que vou continuar upando e foda-se sei lá que é que me incomoda que as vezes tipo as pessoas tem umas visões simplórias sobre a questão que não é tão simples assim velho não é velho sistema modo torneio não é algo simples de fazer então tipo é só isso que eu reitero mas eu acho que eles deviam fazer deviam assim se esforçar pra fazer essa porra acho que é mais complexo criar um modo de jogo tipo mercenários é mas um modo de jogo tipo mercenários tem uma utilidade financeira né eles vão ganhar dinheiro com isso o modo torneio eles iam ganhar nada e iam ter que investir bastante pra fazer a coisa acontecer tem uma comparação bem que diferente né você tá comparando a criação de um jogo novo praticamente com uma coisa que ia ajudar a Hearthstone e eles não iam ganhar nada com isso a não ser tipo um agradecimento as pessoas que jogam Hearthstone mas sabe o que é simples? fazer o bg ser pay to win pois é aí é simples eu quero evento minsal onde eu entro o modo de se colocar no meu chamamento com vários outros jogadores por competir minsal eu teria que ser livre os melhores jogadores podem participar mas eu teria em vez disso sou bloqueado para todos poderia ser algo da hora mesmo algo assim não importa eu acho que tinha que ter modo torneio galera também acho se o Dota não se o artefécie consigo fazer mano quem é a Blizzard não precisa por que? miu miu eu vi tudo aqui de fora magnífico foi mesmo é hora é hora é hora de morrer bora morrer eu não acho tão difícil não é tão difícil sei lá galera o que eu posso dizer é isso se eu estivesse no comando de Hearthstone eu teria feito muita coisa diferente há muito tempo atrás já o Hearthstone mudou a direção agora não mudou? quem agora é diretor do Hearthstone? antes era um cara que era bem tímido ele aparecia pouco mas eu sei desde os cruzados e tanta coisa para mudar no Hearthstone tu tá indo bem faz o teu que dá certo ah qual é tava precisando desse personagem aqui não tomava nem um pau aqui nossa esses hitos todos foram horríveis eles são os piores hitos da história da humanidade não fode obrigado senhor direita 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 aqui perfeito ótimo aí aquele direita nice isso é ok amenizou 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 legal boa 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 muita coisa interessante aqui eu tenho que aderir isso não posso ser ganancioso aqui não foi do teu agrado mestre será que eles sobrevivem ao círculo da morte não tem ninguém melhor que tu aqui desculpa eu mutei pra falar com a moça aqui oh meu deus what the fuck Jesus Jesus morte se aproxima galera a morte se aproxima animou 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 já pensou ter esse tanto de força não quero pressionar teu juízo chefia mas era bom tu contratar alguém hein boa tem potencial não 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 Sei lá, acho que é algo assim mesmo. Resumo do que aconteceu? Cara, vai ver meu link, meu vídeo, cara. O resto. Que abuso é esse? Não esquece, o Tibre acredita em tu. O Tibre acredita em tu. Bora de braço. É nóis. É nóis. Bom hit. Vai precisar matar isso aqui, né? Esse foi o pior hit da história do Masterchef. Maravilha, perdemos. Nice! Perdei pra sapo, galera. Que alegria! Alegria, alegria! Uhul! 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 Espera. Dá pra ganhar, será? Ganhamos, foda-se. Let's go. Fizei. Easy. Matou? Nossa, foi o huge. Enorme, colossal. Quanto? Meu Deus, quase. Eu vi tudo aqui de fora. Magnífico foi mesmo. Magnífico foi mesmo. Tchau, 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 tchau. Como é que você entrou aqui, bichinho? Como é que você entrou aqui, hein? Meu pastelzinho gostoso Gostoso demais É, bichinho, pastel especial Especial Oh, bichinho Que bichinho Oh, meu Deus Veja como ela é linda, Jojo 6 quilos de gostosura Né, Jojo Continua com esse gás, chefia Continua com esse gás, chefia Ganhável Nossa, tá ganhável pra caralho aqui Esse cara tá patético O da hell Nunca vi pessoa mais fraca na minha vida Bom Yuji Bom E por o sal Tanquei, foda-se Brau Valeu Esse rito está aí, trabalhando impressionante com o ruim de são, né? E aí, Jojo Você quer descer? Você quer descer? Olha como ela tenta descer Ela vira um tatu bolinha Você tá com vergonha? Ê Pastelzinho Você fica, né? E aí, eu tô ganhando ou eu tô perdendo aqui, galera? Por que esse jogo tá rolando ainda? É por link? Queria saber como envia Manda o link, assim, aí Manda o link do... Você normalmente pega na internet Ele que botou direito Copia o link e manda pra mim aí Aí no Wisp mesmo Subindo sempre Com o pior herói do jogo Let's go Let's fucking go Elemental Meu cara Eu já tomou um sustinho com o meu... Quero tirar esse último suspiro quando possível Quando eu achar a arara Foda que... Ah, o cara que tava com as araras, acho que morreu Arara na frente Não foi do teu agrado, mestre Uma mona ou uma tigna de mim Hum... Bom, por enquanto não faz diferença, né? Como assim... Tem que ser assim, né? Infelizmente Acho que faço algo assim Melhor é quebrar até eu Esse não é tão lixo Ei, você tá aqui, famonhinha Você tá fazendo um charme Ei... Um charminho Ei... Ela é tão bonitinha Que bicho fofo, meu Deus Meu Deus, um mega nome Olha o tamanho do braço do cozinheiro, velho Nossa senhora Será que eu consigo ganhar disso, velho? Eu não tô com nada trincado Acho que não, né? Eu fui de base aqui Nossa, ele sortou tudo na cera Prazer, velho, acertar nos goldrinks Que judiação Nem chance Nem chance goldrinks Caralho, tamanho do braço do cozinheiro, velho Ai... Onde você vai, velho? Você vai ficar aí? Sentado? Ok, foi ok, foi ok, foi ok Tó Beleza E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri